Um homem foi preso por estuprar a própria enteada em Olinda, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, a vítima tem 15 anos, mas sofreu os abusos sexuais desde os 5 anos de idade. Engravidou, deu à luz a um filho do criminoso. O caso é investigado como estupro de vulnerável quando a vítima não tem condições de se defender. A prisão aconteceu no dia 5 de julho, mas o caso foi divulgado apenas ontem, segundo a polícia. A denúncia do crime foi feita pela mãe da vítima no dia 17 de março, após a adolescente contá-la sobre os estupros que sofria do padrasto. O filho do criminoso e da vítima é um bebê com meses de vida. Após o registro da queixa, o padrasto foi até a delegacia acompanhado por um advogado para se colocar à disposição. Chegou lá, estou à disposição para esclarecimentos. De acordo com a delegada Nívia Maria, inicialmente o criminoso negou que o filho da enteada fosse dele e ainda disse mais, quer fazer o exame de DNA? Vamos fazer o exame de DNA. Eu acho que ele acreditava na cabeça doente dele que eles iam dizer assim, não, se ele está querendo fazer porque o filho não é dele, não vamos mais mexer com isso, né? E aí na semana passada, a polícia teve o resultado do exame de DNA que confirmou a paternidade biológica daquela criança. Pois é. E aí, ainda segundo a polícia, ele foi preso e levado para o centro de observação e triagem, professor Everardo Luna, que fica em Abreu e Lima, no Grande Recife. A delegada reforçou a necessidade de deixar a criança ou adolescente confortável e seguro para compartilhar com parentes possíveis casos de abuso, porque muitas vezes a criança não se sente à vontade para contar para os pais o que está acontecendo, para contar para um familiar o que está acontecendo na vida dela. Então, tem que deixar, tem que conversar mais com os filhos a esse respeito. A gente sabe que muitas vezes acontece dentro de casa, na maioria dos casos. A gente sabe disso, mas é importante que a criança tenha essa liberdade de conversar com alguém da família para contar o que está acontecendo.